Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. Antes de anunciar o artigo de hoje, eu tenho um apelo a fazer a todos vocês que, como eu, estão cansados de toda essa censura que o YouTube vem fazendo contra nós, e chamar todos vocês a se inscreverem no Odyssey. É muito simples, basta baixar um aplicativo no seu telefone. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a inscrição no Odyssey. Através desse link, você clica lá, deve ter lá o link para baixar o aplicativo também. Ou se não, vocês procuram na Apple Store ou na Google Store ou qualquer outra loja que vocês tenham, o aplicativo chamado Odyssey. O-D-Y-S-E-E. É só você fazer o download desse aplicativo, se inscrever na plataforma, e lá vocês vão ver vídeos sem censura. Ou pelo menos vocês têm certeza que os vídeos que você vê hoje e amanhã vão continuar lá, a não ser, é claro, que o criador deseje, o criador dos vídeos, deseje deletá-los. Se não, você tem certeza que o vídeo está lá. E também você tem certeza de que as pessoas estão falando a verdade ali, ou pelo menos lá existe a possibilidade de que você escute a verdade ou que você veja um debate de ideias, vejam a posição contraditória à opinião aceita pelo YouTube. Então, se você cansou já, eu cansei, eu estou farto dessa censura do YouTube, eles deletaram um vídeo meu, o episódio número 4 do meu perfil pessoal, no meu canal pessoal do YouTube, foi deletado. E logo, logo eles vão chegar aqui no YouTube, se já não chegaram, né, quando eu gravo esse, porque esses episódios são gravados, e eu posto alguns dias depois de ter gravado, pode ser que quando eu poste, eu vá postar esse episódio, o canal já tenha sido deletado, ou pelo menos a gente tenha tomado vários strikes, né. Então, é o apelo que fica a vocês. É muito simples a gente vencer essa batalha pela liberdade de expressão. Então, basta começar essa migração para o ODC. Baixe o aplicativo, se inscreva através do link que vai estar aqui na descrição do vídeo, e vamos lá, vamos fazer crescer essa plataforma, que merece, é uma plataforma livre, e que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também você. Você aí que nunca fez um vídeo e só assiste os vídeos, você também vai ser remunerado. E além de ter uma plataforma livre, sem censura. Então, ODC, está aí para vocês a dica, e o apelo para que vocês me sigam para o ODC. Já tem lá o canal do Uncapsule, tem o Stefan Molinow, o Mises Institute, o Tom Woods, que é o autor do artigo de hoje, está lá também, o Peter Schiff, Dólar Vigilante, vários canais bacanas para vocês acompanharem lá, principalmente se você tem o domínio da língua inglesa, ou tem uma compreensão boa da língua inglesa, vale muito a pena a migração para essa plataforma. Vocês vão ser remunerados, e vão assistir vídeos com conteúdo explícito, ou seja, a pessoa não precisa ficar fazendo assim, assim para falar de vacinas, por exemplo, ou não precisa fazer assim para falar da China, ou não precisa falar o loirão para falar o nome do Trump, ou Donald Trump, ou hidroxicloroquina, o nome de um remédio, ou invermectina, tratamento precoce, essas palavras todas, você deve estar chocado de estar ouvindo elas no YouTube, se é que o YouTube está permitindo esse vídeo. E deve ficar chocado mesmo, porque o YouTube não permite o livre debate, não permite a liberdade de expressão, não tolera opiniões contrárias. Ou seja, o YouTube é totalmente contra a ciência, porque a ciência não existe sem o contraditório, e, obviamente, tudo o que nós falamos vai contra o que o YouTube defende. O YouTube é uma grande empresa que hoje já vive de favores ou de benefícios do governo, é muito mais fácil para um grande empresário comprar governantes para que eles criem regulamentações que facilitem a sua luta por nós, pela audiência, no caso do YouTube. Então, simplesmente dê uma banana para eles, vamos para o library, o library já está pronto, é uma plataforma boa, pode ser que você tenha alguma dificuldade em fazer o download de um vídeo ou outro, pode ser que não rode tão perfeitamente quanto o YouTube roda hoje, mas lembrem-se, o YouTube não começou assim também. O YouTube, no começo, tinha muitas e muitas falhas, e demorou muito tempo para ter falhas. O library, ele já começa de um jeito muito melhor do que o YouTube era quando começou. Já tem a possibilidade de fazer lives, já tem superchat, tem um monte de ferramentas já, e além de remunerar também vocês, que só veem vídeos. Eu era assim, eu só via vídeos antes de começar a fazer esses vídeos, não tinha ainda o canal do Instituto Rothbard aqui no Odissi, então eu só assistia vídeos, por uns dois meses eu ganhei o equivalente a 10 dólares americanos. Então se você também vê vídeos, é um consumidor de vídeos, eu vi apenas dois vídeos por dia, se você vê vários vídeos por dia, está aí. Vamos lá para o Odissi, a gente já cria esse canal, vocês já criam esse hábito de ver os vídeos através do Odissi, não pelo YouTube, e a gente fica com mais canal de comunicação aberto entre nós, porque logo logo o YouTube vai fechar, com certeza, a nossa conta, e a gente vai acabar perdendo esse relacionamento que nós temos hoje. Então para que isso não aconteça, a migração é inevitável. Então vamos já se antecipando e indo para o Odissi. Então o artigo de hoje se chama O mercado transforma tudo e todos em mercadoria? Escrito por Tom Woods. E como eu já dei meus recados, eu vou apresentar o Tom Woods para quem ainda não conhece. O Tom Woods, bom, ele é um membro do Mises Institute, ele é um dos grandes libertários, um dos grandes anarcocapitalistas vivos, ele é o autor de muitos livros, ele lança um livro quase por mês lá no site dele, ele faz os pequenos e-books, ele tem um grande tino para os negócios, e ele está fazendo aqueles marketing, aquelas coisas de marketing, então ele lança livros à torto e à direito, tudo que ele pede é o seu e-mail, depois ele faz e-mail marketing, faz um monte de coisa, mas os livros dele, a maioria são de graça. Ele tem muitos livros também, publicados que não são de graça, que nem tem em português, como os Guias Politicamente Incorretos, sabe aquele que tem no Brasil, aquela série que fez um sucesso muito grande? Pois bem, antes do Leandro Larnoche lançar esse livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que foi um grande sucesso no Brasil, o Tom Woods já havia lançado o Guia Politicamente Incorreto para a história americana, então obviamente toda essa série e esse livro em específico foi uma inspiração, foi inspirado no Tom Woods, o Tom Woods tem também livros sobre a Igreja e o Mercado, maravilhoso, o Meltdown, que é um livro muito bom sobre a crise de 2008, e muitos outros livros que ele tem. Além disso, ele já tem, bom, eu não sei quantos artigos publicados dele nós temos, mas são muitos artigos publicados do Tom Woods, e também eu aconselho a todos que têm um conhecimento da língua inglesa para que sigam o Tom Woods no seu podcast, ele tem o podcast, talvez o podcast mais famoso do meio libertário do mundo, e ele tem entrevistas maravilhosas, aqui está na página dos livros dele, para quem está assistindo por vídeo, tem a página dos livros, o Real Descent também é muito bom, o livro dele, Rollback, todos os livros dele valem muito, Nullification, o Nullification, que eu estou mostrando aqui, então tem o livro, Nullification, é muito mais para o público americano, eu diria, o Nullification, mas serve também para brasileiros que queiram ter esse conhecimento, todos os livros muito bem escritos, ele é formado em Harvard, é um cara que não era para ser dos nossos, ele foi treinado para ser dos deles, para ser um dos melhores dos deles, e ele acabou sendo bom demais, ele se interessou demais pelos estudos, pelo conhecimento, e acabou virando um dos nossos, graças a Deus, e a Deus mesmo, porque ele também é um católico fervoroso, e o podcast dele, o de hoje, por acaso, é ele conversando com um dos membros criadores do Odyssey, falando sobre a alternativa, e falando que está decolando, então não percam o bonde, bom, o bonde vai ficar andando por mais tempo, mas quanto antes vocês fizeram a migração, melhor, melhor para todos, a gente tem que acabar, se você está insatisfeito, é verdade, alguns libertários falam, ah, mas são empresas privadas, o YouTube é uma empresa privada, pode fazer o que quiser, eu concordo, pode fazer o que bem entendeu o YouTube, e nós como consumidores, também, então, vamos dar uma banana para o YouTube, a gente pode fazer o que a gente quiser também, então, deixa o YouTube lá, não precisa deletar sua conta se não quiser, mas, venha conosco para o Odyssey, vamos começar a ganhar uma remuneração por assistir vídeo, e se você produz vídeos, também, tem alguns critérios lá para começar a ganhar uma remuneração, mas você invariavelmente vai acabar ganhando uma remuneração também no Odyssey, assistam o podcast do Tom Woods, e leiam seus livros, e vamos lá para a leitura do artigo. Mais clichês já foram proferidos sobre capitalismo e a economia de mercado, do que sobre qualquer outro fenômeno social. Recentemente, lendo as atas de um simpósio internacional, ocorrido em 1982, editadas por Walter Bloch e Irving Hexman, deparei-me com essa observação. A filosofia do livre mercado nos faz olhar para toda a vida social como se ela fosse um mercado. Ela leva as pessoas a considerarem tudo o que a cerca como mercadorias, como coisas que têm preços, como objetos a serem usados. Nada mais longe da realidade, e sim, o capitalismo e a economia de mercado sofrem clichês. O capitalismo é muito mal definido. A definição deve ser sempre a priori, você deve pedir a definição para o seu interlocutor, se você for entrar no debate, eu entrei no debate um dia desses com alguém no Twitter, e não rola debate, porque a pessoa tem uma definição, você fala, tá, então qual é a sua definição? Você responde de acordo com a definição da pessoa, a pessoa não aceita. Então você fala, não, para mim o capitalismo é isso. E aí a pessoa também não aceita a sua definição. Então fica complicado o debate com pessoas assim, mas há uma definição, a gente pode aceitar uma definição a priori, mas livre mercado, ou economia de mercado é mais fácil. Porém é demonizado pela mídia, pelos professores universitários, idios, escolares, então são termos demonizados. Então sempre definindo a priori, que a gente consegue chegar num debate mais proveitoso. Então para a gente aqui, economia de mercado ou capitalismo, capitalismo para mim, eu entendo como liberdade, como os meios de produção em mãos privadas, diferente do socialismo ou comunismo, que seria os meios de produção nas mãos estatais, ou da coletividade, como eles chamam, mas é sempre o Estado, porque se você não entregar, se no comunismo puro e pleno ali, você simplesmente cuidar do seu pedacinho de terra ali, melhor que os outros, e trocar com seus vizinhos, e obter muito mais do que os seus vizinhos têm, aí eles usam a força, eles defendem que isso não aconteceria, porque a comunidade agiria contra esse empreendedor, contra a pessoa que livremente acumulou mais do que os outros. Ou seja, é um Estado, é uma forma de Estado, porque o Estado é o monopólio da violência, do uso da agressão em dado território, e com a tomada, o monopólio também da tomada de decisões finais. Então se a coletividade toma essas decisões finais, seria o Estado, é um Estado. E por isso o Estado também, ele vive do roubo, vive do imposto. Então como é que viveria essa cúpula, como eles conseguiriam recursos para agir, então eles teriam que também, por causa disso, tomar uma parte do que as pessoas em dada localidade produzem. Já o capitalismo eu enxergo como contrário, como liberdade, propriedade privada. Se você tem outra definição do capitalismo, então, bom, coloca aí no comentário, a gente pode debater de acordo com a sua visão do capitalismo, porém, nada proveitoso. Aceite a minha, e os meus argumentos vêm com base nesta definição de capitalismo. Então eu estou argumentando, estou te dando a priori a minha definição de capitalismo. Se você não aceita, bom, tudo bem, mas o debate só vai rolar se você, ou trazendo uma outra definição do capitalismo, ou aceitando a minha, e dentro da minha visão, você fala, tá, então para você capitalismo é propriedade privada, mas então tem uma outra coisa que seria, não sei como você quer chamar, eu chamaria de corporativismo, ou estatismo, ou fascismo, se você quiser, que seria o Estado se envolvendo na economia. Então isso é o fascismo, o Estado se envolvendo, até os menores detalhes da administração de uma empresa, por exemplo, preços, relação entre patrão e empregados, hoje até se os seus clientes devem entrar de máscara ou não, se eles podem fumar no interior do seu negócio ou não, tudo isso vai minando a sua liberdade de gestão, então é o fascismo, hoje o que nós temos no Brasil é o fascismo, o capitalismo, como eu entendo como propriedade privada, livre mercado, ele existe até mesmo dentro do fascismo, o capitalismo para mim seria o livre mercado, então o livre mercado, ele existe até mesmo na União Soviética, existia até mesmo na União Soviética, ele era chamado de mercado negro, ou mercado ilegal, ou mercado informal, e todo lugar que o Estado não existe, ou que o Estado não põe a mão, ou que ele deixa a coisa rolar, ali há um capitalismo, mesmo que seja muito difícil acontecer, por exemplo, no Brasil, e em vários países no mundo, porque o Estado brasileiro, ele obriga as pessoas a usar o dinheiro, o que o Estado comanda, então o Estado imprime quanto quiser, o Estado se mete, bota a taxa de juros que quiser, então fica um pouco difícil, fica capenga, mas existem as relações livres, mesmo com o Estado existindo, esse seria o mercado informal, o mercado negro, esse seria o expoente maior do capitalismo, mas há Estados que permitem mais ou menos de relações voluntárias, entre os indivíduos de dado território, o capitalismo, ou o livre mercado, ele vai existir, em maior ou menor proporção, em cada país, mesmo com a existência do Estado, não é porque existe um bandido, na sua rua, que você perdeu toda a sua liberdade, não, tem um bandido ali, toda vez que eu passo ali, o cara me leva dois reais, desgraçado, mas eu continuo podendo produzir e fazer minhas outras coisas sem ser achacado, é só quando eu passo na rua que tem um bandido ali, então aquele bandido está lá, não tem o que você fazer, você, sei lá, você pacifista, sei lá, que é o seu problema, de você pegar, comprar uma arma e dar um tiro naquele bandido, mas não é a existência dele que tira, que tolhe toda a sua liberdade, deu para entender, eu acho. Seguindo a leitura, ele fala que o mercado leva as pessoas considerarem tudo que acerta com mercadorias, coisas que tem preço e objetos a serem usados. Nada mais diferente da realidade, outro dia estava num debate com um amigo meu aqui de onde eu moro e ele estava falando não, a China não é tão ruim para mim, você precisa ver como são as cidades lá e é muito mais fácil abrir uma empresa lá do que é no Brasil, por exemplo, os impostos são bem menores do que são no Brasil, quem está colocando tudo como mercadoria é uma pessoa que argumenta dessa maneira e a gente, nós libertários não somos dessa maneira, tanto faz a liberdade econômica e liberdade pessoal, elas têm o mesmo peso para nós, entendeu? É tudo uma liberdade só, se você é livre para comprar e vender, mas você não é livre para falar mal do Xi Jinping, então você não é livre, erol, você não é livre de maneira nenhuma, então a liberdade é muito maior do que o dinheiro, a gente não vende a nossa liberdade por migalhas, então não é porque é muito bom o padrão de vida, você pode ter um ar-condicionado na China, mas no Brasil você não pode ter um ar-condicionado, vamos supor, um exemplo aí, eu prefiro ainda morar no Brasil, mesmo com todos os defeitos do Brasil, do que na China, que é um regime genocida, a China é o mesmo país, é o mesmo regime, está ainda sob o mesmo regime que estava com o mal, e não apenas no nome, como também nas práticas, a China de Mao era um regime genocida, a China de Xi Jinping continua sendo um regime genocida, eles ainda praticam o genocídio lá, tem campos de concentração, é um país que pode aparentar uma certa liberdade, ser um país interessante para se morar, porém, não importa, os males da tirania raramente são vistas, se não por aqueles que a resistem, então, qualquer pessoa que faça um protesto na China é um herói, e o governo chinês é um bandido, como são todos os governos do mundo, porém, o chinês é pior, o governo chinês é pior do que o governo do Brasil, é pior do que o governo dos Estados Unidos, não sei, o governo dos Estados Unidos também é bem terrível, porque ele comete genocídios fora do seu país, além de várias atrocidades contra o seu próprio povo, mas fica difícil, é páreo duro também, porém, eu ainda acho o regime chinês pior do que o regime americano, pior do que o regime brasileiro, pior do que até países muçulmanos que obrigam mulheres a usar um véu, a China é pior do que eles, né? Para nós, liberdade não é a liberdade apenas de negociar, não é de dinheiro que a gente está falando, a liberdade é a liberdade, a nossa liberdade de falar, pensar, agir como quisermos na nossa vida pessoal, então não é só, puxa, então a gente está hoje sobre essa fraudemia, a ditadura da fraudemia, então não é só isso que a gente se importa com os negócios fechados, não é isso, eu não digo que essencial é só um trabalho, não, eu não acho que o trabalho seja a única coisa essencial da nossa vida, o trabalho é essencial sim, qualquer trabalho, mas também nosso lazer é essencial, nossa família é essencial, nossa fé é essencial, nós irmos a a missa é essencial, pelo menos eu que sou católico acho isso, acho um absurdo, um crime contra a humanidade, qualquer grupo criminoso que seja proibir as pessoas de irem à missa, porque no trabalho você perde o seu pão, mas na missa, ao deixar de ir à missa, você está se distanciando de Deus, e o pão pode te matar nessa vida, que é, porque ela é realmente breve, de qualquer maneira, né, mas se distanciar de Deus pode te afastar de passar o resto da eternidade contemplando a face do Senhor, que é muito pior, né, então, vê, a gente tem outros valores do que o dinheiro, dinheiro é importante, é bom, o dinheiro é um meio pra gente conseguir as coisas que a gente quer na vida, né, porém, ele não é tudo, muito pelo contrário, duvido que o Walter Block diria algo assim mesmo sob a ameaça de tortura, não se trata de um argumento atípico, o livre mercado supostamente mercadoriza tudo e reduz toda a vida a uma questão de cédulas e moedas, mas será que é realmente isso que o mercado faz? Murray Rothbard descreveu o livre mercado como sendo simplesmente o arranjo social em que os indivíduos praticam trocas voluntárias de bens e serviços. Ao dar a um de seus livros o título Governo e Mercado, Rothbard estava situando governo e mercado como antinomias. O mercado consiste em transações voluntárias entre agentes dispostos a transacionar. O governo ou o poder introduz a coação nas relações humanas, criando efeitos coercivos que não teriam sido escolhidos voluntariamente pelos indivíduos. Exatamente. O governo é o meio da violência, o meio do crime, e o mercado é o meio da virtude, o meio das trocas voluntárias. Ou seja, eu vou na padaria comprar o pão, eu trabalhei, eu trabalhei em qualquer coisa, vamos supor, eu trabalhei pintando uma parede, o dono da parede me deu um real, eu vou lá na padaria, e eu compro um pão francês por um real. Eu voluntariamente trabalhei para o dono da parede e eu voluntariamente fui à padaria, o dono da padaria voluntariamente assou o pão, esperando, obviamente, alguém que quisesse trocar alguma coisa por aquele pão, e nós dois entramos no acordo de trocar o pão por um real. E eu previamente entrei no acordo voluntário com o dono da parede e trocar meu trabalho, minha hora de trabalho por um real. Então, esse é o mercado, o mercado é o que nós fazemos na ausência de coerção, onde não há coerção, trocas voluntárias. Se Estado e mercado são opostos, comparemos, então, a pura economia de mercado com a pura aplicação do poder. O serviço militar obrigatório. O recrutamento compulsório consiste em um grupo de pessoas sobre as quais o Estado declara ter o direito de utilizar seus corpos em conflitos que envolvem a imposição de violência e o alto risco de morte. O risco moral presente no recrutamento compulsório é óbvio. O Estado estará mais preparado para iniciar guerras e incorrer em táticas propensas a gerar significantes perdas de vidas caso o custo de tal atividade seja socializada e os soldados utilizados sejam, do ponto de vista do Estado, praticamente sem custos. Se houver muito mais de onde aquelas centenas de milhares de soldados vieram e nenhuma das autoridades tiver de ser responsabilizada por qualquer custo gerado pela perda de vidas, então é de se esperar que tal arranjo gere mais negligência com a vida humana do que em outro contexto. As guerras são o maior desperdício humano já visto na história, então todas as guerras que já houveram sempre foram desperdícios de vida humana, mesmo que aquelas guerras defensivas, claro, coitados, eles não morreram em vão, eles morreram se defendendo, mas as guerras agressivas, sim, e as guerras estatais esmagadoras a maioria delas, são raros os casos que nós temos uma guerra justa, entre aspas, entre estados, então sempre um desperdício gigantesco baseado em mentiras, na coerção, então o que o Tom Woods fala aqui é isso, se ninguém fala nada eles vão recrutando e vão matando gente, tanto faz para eles, para os governantes, tanto faz, a vida não é deles, os seres humanos para qualquer estatista sempre são apenas peças a serem descartadas ao bel prazer do governante, pelo motivo que ele achar mais importante e hoje nós vemos isso, então vocês todos aí, nós no mundo inteiro, viramos peças nas mãos dos políticos, eles manejam da maneira que melhor entenderem, então você agora fica em casa, agora você pode trabalhar, você não, nós somos peças, então para quem a vida humana não tem valor é para essas pessoas, para quem dá valor à vida humana e sabe que uma vida humana tem intrínseca nela a liberdade, então você respeita a vida humana, você respeita a liberdade, ou seja, não adianta nada você falar assim, eu respeito os seres humanos, mas ao mesmo tempo você impõe a eles, você dá ordem aos humanos e caso eles descumpram suas ordens, você vai matá-los, você vai sacrificá-los, então, não, você que é estatista é muito importante ou você que tem um amigo estatista, é muito importante que você saiba que ele não respeita a vida humana, por mais que ele fale que vai na favela, ajuda os mais necessitados, que ele doa para a caridade, não importa, no fim, a pessoa que mais desrespeita e tem um verdadeiro descaso com a vida humana, ele não tem nenhuma empatia, por mais que ele cometa bons atos, por esse ato, por essa posição de defender que as pessoas devem cumprir as ordens que ele acha melhores, caso contrário, essas pessoas devam ser mortas, porque é isso que o Estado faz, qualquer lei, qualquer ordem do Estado, tem no final, para que se faça cumprir, tem o cano de um revólver apontado para a cabeça de cada um de nós, porque se você não cumprir aquela lei, aquela regra, eles vão te mandar uma multa ou vão te mandar uma notificação, caso você se recuse a pagar essa multa ou se recuse a cumprir novamente essa regra, as coisas vão piorando, vão chegando mais multas, mais notificações, ou se você não cumprir essas notificações, não pagar essas multas, eles mandam homens armados à sua casa para que você cumpra aquilo, para que você cumpra a decisão judicial ou pague as multas. E aí, se você se recusar a entregar seus bens a esses homens armados e se recusar a se deixar levar para ser sequestrado por esses homens armados e posteriormente estuprado na instituição de estupro do Estado, que são as cadeias, você vai ter que usar a força para se defender disso e o Estado vai te alvejar, vai te matar. Então, sempre tem qualquer lei, qualquer regra do Estado, inclusive a existência do Estado já requer isso, então, para o Estado existir, ele deve invariavelmente te roubar para que ele exista, ele é o tomador final de decisões, então, se você tentar concorrer com o Estado no setor de tomada de decisões judiciais, o Estado vai te perseguir, vai te matar, em último caso, e se você se recusar a dar seu dinheiro, ou seja, aquilo que você produziu livremente, apesar do Estado te atrapalhar de todas as maneiras possíveis, você também vai acabar sendo morto pelo Estado, e é isso que essas pessoas defendem. qualquer Estado, seja ele pequeno, grande, eficiente, ineficiente, tanto faz, o Estado é a morte, é o assassinato, então, seu amiguinho que defende Estado, ele não é uma pessoa boa por causa dessa posição, essa posição diz muito sobre essa pessoa, nós não nascemos sabendo, não é para terminar a sua amizade com a pessoa, tente mostrar para ela o caminho, eu mesmo não nasci libertário, eu aprendi estudando, debatendo, e a duras penas também, a mudança é difícil, eu era uma pessoa normal, como todas as outras, que teve o cérebro completamente lavado pela escola, faculdade, mídia, cultura, tudo isso vai lavando o cérebro da pessoa, ela acaba aceitando que o Estado possa cometer atrocidades contra as pessoas, acha que, às vezes, algumas pessoas falam, eu sei que imposto é roubo, mas a alternativa de não ter imposto é a barbárie, não, a barbárie é a gente se render e achar, então o Estado existe, então tudo bem, roubo, não, isso é barbárie, isso distorce a moral, distorce a ética e faz com que nós tenhamos uma sociedade quebrada, uma sociedade completamente sem princípios, e isso é a barbárie, uma sociedade sem princípios é a barbárie, nós temos que lutar para acabar com o Estado, acabar com o crime e não tolerar o crime, ou seja, os nossos princípios valem. Nosso crítico diz que o mercado leva as pessoas a considerarem tudo o que a cerca como mercadorias, como coisas que têm preços, como objetos a serem usados, mas não seria exatamente isso que o Estado faz no caso do recrutamento compulsório, essa que é a mais antimercado das transações? O Estado vê o populacho como uma simples matéria-prima a ser empregada involuntariamente na busca dos perigosos e violentos objetivos do Estado, em outras palavras, como um objeto a ser utilizado, com uma diferença, o Estado sequer paga um preço mutuamente acordado pela mão de obra que ele recruta. É verdade, é escravidão, o recrutamento militar obrigatório é escravidão, e é pior que isso ainda quando o Estado entra em guerras e se sacrifica realmente esses soldados, e eles estão todos ali para a guerra, todos eles são treinados para a guerra, eles não são treinados para cavar buraco e fazer estradas, eles são treinados para matar, para assassinar pessoas do time contrário, esperamos, mas no fim das contas mesmo, o Estado, o Exército existe, e as Forças Armadas todas, não apenas o Exército, eles existem para proteger o Estado. Em última instância, por exemplo, vamos supor, você é aquele rebelde, você se revoltou contra o Estado, você fala, eu não obedeço mais ao Estado, eu não pago mais os impostos, e vem a polícia militar e você consegue ganhar essa disputa, você consegue se defender efetivamente da polícia militar e dá tiro ali, eles fogem, eles acabam convencendo os policiais militares a não te agredirem, de alguma maneira, seja pelo poderio bélico ou seja pela razão. Então aí a polícia simplesmente fala, olha, não dá para a gente ir atrás daquele cara ou a polícia toda se rebela também, em último caso, o Estado vai mandar o Exército para atirar em você e na polícia também, que se a polícia ficar do seu lado, então não se iludam, vamos supor que a gente tenta a secessão do Brasil em São Paulo e a polícia militar compra essa secessão, a polícia militar fala, sim, nós vamos nos exceder. Ok, gostamos dessa ideia, os policiais militares normalmente são do próprio Estado, eles podem acabar gostando dessa ideia. O que vai acontecer, o Exército vai ser enviado para lutar contra a polícia militar, contra os indivíduos de dada região e assassinar essas pessoas, porque é isso que o Exército sabe fazer, ele não sabe conversar e convencer como nós pelos argumentos, o Estado não tem nessa preocupação, não precisa, porque eles têm uma arma apontada para a cabeça de cada um de nós. É assim que o Estado se comporta continuamente, ele não precisa interagir com as pessoas ou ter qualquer consideração por suas preferências e direitos, muito menos ele se sente na necessidade de negociar termos satisfatórios com elas. Ele sempre pode agir unilateralmente, de modo que, ao indivíduo, não reste outra alternativa se não aceitar o que quer que o Estado tenha determinado em relação a questões como o quanto de sua propriedade será expropriada, o que seu filho aprenderá na escola ou para onde ele será enviado para lutar e morrer. É isso, o Estado, ele reduz a nossa capacidade de reagir a zero, senão ele não consegue existir, se tiver um monte de gente reagindo, ele não existe, porque ele não vai ter recursos e muito menos vai ter um monopólio de tomar decisões. Então, ele não pode existir se ele não nos ameaçar constantemente. E também é importante que o Estado sempre age unilateralmente, não importa o que você ache, o que você pense, até mesmo você vê como a população vote, a população no Brasil votou primeiro contra o desarmamento, foi desarmada, agora votou novamente pelo armamento, elegendo Bolsonaro, e Bolsonaro não consegue passar as leis de armamento que ele quer, ele teve que retroceder muito, ele conseguiu passar algumas coisas, mas ainda não é livre como ele queria, ou pelo menos como ele disse que queria no começo, na campanha, durante a campanha. E durante o começo também do seu mandato, ele era bem enfático, mas ele não consegue passar, ele não consegue nem diminuir impostos, não consegue fazer nada. Então, a gente elegeu o Bolsonaro por algumas questões, uma entre as o armamento, e não passa, não consegue. E também o Estado vai ensinar o que quiser para os seus filhos, vai tocar o terror, vai mostrar homens se beijando, mulheres se beijando, cenas de sexo explícito para os seus filhos, vai doutrinar os seus filhos em ideologias nefastas, como o socialismo, vai fazer isso, e a você só cabe pagar e obedecer. Se você tentar fazer o homeschooling, eu sugiro todos tentarem fazer o homeschooling, é muito melhor, porém, o Estado pode te perseguir por isso, como perseguiu lá atrás o Kleber Nunes, hoje parece que está um pouquinho melhor a situação para os homeschoolers, mas ainda não é o ideal. Tanto que a menina passou no vestibular, não sei para que ela quer fazer a universidade, ela estuda tão bem sozinha, continua estudando o que ela quiser sozinha, que é o título, na verdade, que infelizmente muitas profissões você não pode sequer trabalhar sem ter o título de bacharel nessa profissão, então fica ruim mesmo, eu entendo ela ter procurado uma universidade, ela passou na USP, só que como ela estudou em homeschooling, ela não estudou na escola normal, eles não estão aceitando a garota na USP, é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Já no mercado, existe o sistema de preços, os preços de mercado exercem uma importante função, além de tornarem possíveis tanto o cálculo econômico quanto a ampliação da divisão do trabalho. Os preços de mercado implicam propriedade, a qual, por sua vez, implica o direito de se desfazer do bem do qual se é dono. Se o preço que ofereço não lhe agrada, você não precisa executar seu serviço laboral para mim. Se o preço que ofereço não lhe agrada, você não precisa entregar sua propriedade para mim. Os preços de mercado nos relembram que a cooperação social tem de trazer em si uma cooperação genuína, o que significa que nenhum lado de uma transação tem o direito de trapacear ou roubar o outro, uma vez que essa é a moralidade do criminoso. Ao contrário deste, os participantes do mercado precisam chegar a acordos que sejam mutuamente satisfatórios para que uma transação ocorra. É isso, é o convencimento pelo argumento. O dinheiro é um bom argumento. Você fala, olha, eu valorizo uma hora do seu trabalho ou valorizo esse seu trabalho, o que quer que seja, ou seja, pintar uma parede, eu valorizo esse trabalho em 10 reais. Você topa? E você valoriza os 10 reais em uma hora do seu trabalho. Porque, para você, compensa mais pintar a parede do que varrer o chão, por exemplo. Então, eu vou me candidatar a pintar aquela parede porque 10 reais para mim vale a pena. Então, você se voluntaria a fazer aquilo, você precisa daqueles 10 reais para fazer qualquer outra coisa e o dono precisa daquela parede pintada, o dono da parede precisa daquela parede pintada e ele vai te oferecer 10 reais. Se você não topar, você não precisa ir lá pintar por 10 reais. Se você achar pouco, você não vai. Você vai tentar achar outra coisa. Ah, olha, eu não vou, eu adoro pintar, mas eu prefiro varrer para o seu vizinho e o seu vizinho está dando 12 reais por hora. Então, eu vou varrer. Ok, vai varrer. Ninguém está te impedindo, ninguém está te obrigando a pintar, nem varrer e nem ninguém vai te proibir de pintar o varrer. Obviamente, claro, você tem que ter a concordância do dono que está querendo o serviço, o dono da propriedade está querendo o serviço. Não, não, né? Então, é isso. o mercado ele é voluntário, ou seja, mesmo que você ache seu salário baixo, você é livre para não ir trabalhar. Tem depois um outro artigo que eu vou ler, que não quero de maneira nenhuma acabar com qualquer tipo de dúvidas de uma vez por todas, né? Temos outros artigos ainda, tem um que é muito legal que é, eu não lembro exatamente do título, mas seria um homem esfomeado, pode ser livre, uma pessoa que está passando fome pode ser livre? É bem interessante esse artigo. Sim, pode ser livre também, a pessoa é livre, inclusive tem gente que faz greve de fome, que é esfomeada voluntariamente, né? E tem pessoas que mesmo esfomeadas ainda escolhem, né? Tem pessoas que passam fome na rua, mas não querem trabalhar, então ela está escolhendo aquela fome, né? Às vezes há oportunidade de emprego, os mendigos são um grande exemplo disso, alguns, ou pelo menos, sei lá, não sei se é a maioria ou a minoria, não sei, mas alguns mendigos, eles estão na rua porque querem, porque não querem trabalhar de jeito nenhum, vivem melhor, é... Então, seguindo aqui, os preços de mercado, em outras palavras, não são coisas artificiais e malvadas que desestimulam a cooperação social, ao contrário, são eles, acima de tudo, que tornam possível a cooperação social, eles transmitem a regra de que nós não podemos simplesmente sair andando por aí como selvagens egocêntricos, tomando o que quisermos dos outros, como se nada e ninguém pudesse sobrepujar nossas demandas e desejos. Temos de estar sempre dispostos a oferecer algo em troca das coisas que queremos adquirir, de modo que a pessoa que está nos oferecendo o bem que queremos possa também melhorar suas condições, ao invés de ser por nós explorada, sem qualquer consideração para com o seu bem-estar. A gente tem, como eu estava falando no exemplo anterior, para os mendigos, eles têm a caridade, por isso que eles sobrevivem na rua sem trabalhar, senão nada explicaria existir uma quantidade grande de mendigos, porque eles não produzem, eles não trabalham, então, sim, tem a caridade e tem outras maneiras aí, inclusive, até medicina, eles têm tratamentos médicos algumas vezes, pessoas que são muito bondosas e têm o tempo livre para fazer a caridade. A caridade, ela é maior aonde o sistema capitalista ou o sistema de livre mercado é maior, porque as pessoas são mais produtivas por conta de não terem que sustentar um Estado tão grande, ou não terem que passar uma grande parte do seu tempo trabalhando para o Estado, ou o Estado não atrapalha tanto as pessoas de produzirem, então, sobra tempo, ou se a pessoa quiser sobra tempo, é claro, se ela quiser acumular cada vez mais, tudo bem, é direito dela, mas algumas pessoas sobra tempo e elas acabam tendo condições de fazer caridade e ainda assim ter uma vida bem confortável, né? E aqui a gente mostra, a exploração não existe, né, no capitalismo, porque é tudo voluntário, a gente oferece um salário, por exemplo, você oferece um salário para a pessoa, a pessoa vai trabalhar se ela quiser ou não, infelizmente, né, o Estado cria tantas distorções no mercado, né, que o desemprego acaba sendo uma coisa muito grande, num livre mercado, o desemprego tende a ser mais o desemprego catalático, né, que é o que Mises chama de desemprego catalático, e esse desemprego catalático não é muito difícil de entender, não se assustem com a palavra, né, é o desemprego por opção, ou aquele emprego momentâneo, por exemplo, um diretor de empresa é demitido, ele poderia instantaneamente estar empregado no Uber, por exemplo, mas, ele diz que não, ele fala, olha, eu não vou, não vou trabalhar no Uber, eu vou, eu tenho umas reservas de economia aqui, eu prefiro fazer um curso, me recapacitar, e buscar emprego de diretor, na mesma área que eu trabalhava antes, na mesma função que eu fazia antes, é onde eu sou bom, eu vou, essa pessoa passa uns seis meses procurando emprego, ela ficou desempregada por seis meses, mas por opção, né, a sociedade estava oferecendo uma solução para o desemprego desse diretor de empresas, mas ele não quis, então, esse é o catalático. O mendigo também pode entrar nisso, ele prefere ficar bebendo na rua, as pessoas vão lá, levam um prato de comida para ele todos os dias, mas, e tem gente precisando que varra o chão da calçada, por exemplo, ele poderia fazer essa função, não é tão técnica, né, então, qualquer um pode realizar, e sempre há trabalho na sociedade, né, sempre há coisas a se fazer, pessoas precisando de ajuda, sempre vai existir, e há muito, a sociedade brasileira é muito carente, há muita coisa a se fazer no Brasil, muita, muita mesmo, por exemplo, você passa na periferia, tantas casas sem reboco, sem pintura, tanta coisa para se fazer, né, ruas sujas, é muita coisa, jardins não feitos, ou seja, jardins inexistentes, trabalho não falta, falta emprego porque o Estado proíbe ou atrapalha, né, a criação desses empregos, então, é isso que faz com que essa situação do desemprego massificado, né, exista, e os salários no Brasil sejam tão baixos, né, então, o Estado é o grande culpado, né, pelo desemprego e pelas condições de trabalho ruins, né, é com o Estado, por outro lado, o preço é aquele que ele próprio determina, ele vai ofertar serviços que você não quer, que você nunca vai usar e que você pode até achar moralmente repugnante, e então, vai dizer que você tem que pagar por eles, em caso de desapropriação, domínio eminente, quando o Estado confisca sua propriedade para benefício próprio, ele irá lhe pagar alguma coisa, porém, será o próprio Estado quem vai decidir exatamente quanto vai lhe pagar. Como isso pode ser preferível a um mundo em que cada indivíduo tem a liberdade de declarar os termos em que ele aceita dispor de sua propriedade e mão de obra? Como isso pode ser preferível a um mundo em que nenhuma transação ocorre a menos que ambos os lados voluntariamente concordem em fazê-la? O Estado é o meio da exploração, é o meio do crime, como eu já disse. E o mercado é o meio das trocas voluntárias, ou seja, você tem uma casa e os seus vizinhos todos decidem vender para uma empresa de estradas e você não. O que acontece? Você não vende sua casa e ninguém pode tomar sua casa. Mas se o Estado existe, o seu Estado está envolvido, ele vai tomar sua casa contra a sua vontade e vai te pagar o que ele achar que deve te pagar. Isso quando e se pagar, né? A gente tem no Brasil o caso dos precatórios, aí que é um absurdo, né? O Estado vai lá, te toma alguma coisa ou faz um mal a você, você entra na justiça, consegue indenização raramente, né? E o Estado lhe dá uma promissória apenas. Eu devo, não nego, pago quando e quanto eu quiser. Terrível. Isso é crime. É o Estado, portanto, e não o mercado, que considera tudo que o cerca como mercadoria, como objetos a serem usados. Precisamente porque age fora do mercado, o Estado pode criar preços arbitrários para seus serviços, fazer com que esses preços sejam diferentes para diferentes classes de pessoas e, no fim, ameaçar usar de força física contra qualquer um que se recuse a pagá-los. Quem mais na sociedade civil pode se comportar assim? Só os ladrões, os ladrões se comportam assim, não são aceitos pelo Estado. O Estado detesta, não muito, competição. O Estado brasileiro não liga muito para competição, tanto que os bandidos são prontamente soltos pelo Estado. Tem essas penas ridículas, nunca compensam a vítima, nunca há uma recompensa à vítima. É sempre o Estado que sofreu alguma coisa, então o Estado se acha no direito de punir os criminosos e a vítima tem que pagar para o criminoso ficar lá na prisão, pagar para a polícia prender o criminoso, pagar todo o processo judicial e a vida nababesca dos juízes e, se isso chegar até o Supremo, também as lagostas e vinhos caros premiados. Agora, nosso crítico pode retrucar dizendo que não deseja dispensar o mercado como um todo, mas apenas quer ver o mercado tendo uma participação menor na sociedade. Mas, ele quer apenas estimular uma abordagem mais democrática e comunitária da propriedade e de seu uso. Porém, nenhuma votação democrática e nem linguagens floreadas alteram minimamente a questão moral. Se uma maioria de eleitores vota a favor de me expropriar ou de me mandar para lutar em uma das guerras que o Estado empreende pelo mundo afora, a situação em nada difere em termos morais de uma situação em que o Estado tivesse feito essas coisas por conta própria. É. É isso. Não adianta nada votar. Votar é inútil. Eu considero imoral votar. Eu acho que é participar da guerra do Estado. Eu já pratiquei imoralidade algumas vezes na minha vida porque eu fui votar algumas vezes. Depois que eu virei libertário eu fui apenas uma vez. Eu fui praticamente coagido pelo meu irmão porque ele havia comprado... A gente tinha algumas ações em conjunto e ele havia comprado ações... opções da Petrobras na eleição de uma contra a Aécio e estava bem... Nas pesquisas ele estava bem pau a pau e a gente sabia se o Aécio ganhasse ia porrar a opção e se a Dilma ganhasse... Não que o Aécio fosse pró-mercado não era disso mas é a visão do mercado meio deturpada de que o PSDB é mais pró-mercado do que o PT talvez seja talvez não seja eu acho que são iguais são irmãos gêmeos mas com certeza o mercado ia ver com bons olhos a eleição da Aécio e não da Dilma então eu fui lá e cometi uma imoralidade mas vocês não precisam fazer isso tomara que ele não faça umas besteiras dessa aí também mas aconteceu já deu e votar depois de virar libertário mas não votem não é bom então não adianta você vai se você questionar algum professor universitário alguém que tenha uma linguagem bastante rebuscada ele vai enrolar vai florear e vai tentar justificar essa essa criminalidade do Estado que realmente o Estado é que transforma tudo e todos em mercadoria em peças ele vai florear e vai tentar te convencer do contrário e vai dizer que é a democracia então a maioria decidiu está decidido não não muda nada que a maioria decida que você deve ser morto assassinado o assassinato continua errado e ninguém deve ser morto por assassinado por motivo nenhum claro você pode se defender de um bandido e matar o bandido isso não é assassinato isso é morte em legítima defesa você tirou a vida dele mas foi em legítima defesa quanto ao mercado ter uma menor participação na sociedade há a inevitável consequência quanto menor for a sua participação maior será a participação da arbitrariedade e da força as quais aumentarão na mesma proporção em que o mercado encolher se a livre interação de proprietários não mais puder determinar os termos em que os indivíduos irão interagir entre si então a ameaça da força assumirá tal função e aí nós veremos qual sistema realmente considera todos como objetos a serem usados como eu estava falando da China não interessa que é mais fácil lá você comprar e vender mesmo que fosse se você não pode professar sua fé se você não pode falar mal do governo se você não pode que outras coisas idiotas tem na China nem sei mais se você não pode simplesmente sair na rua porque existe um vírus lá fora você não tem liberdade nenhuma e você está sendo utilizado como um gado como um peão como uma peça a ser desprezada a qualquer momento e como eu disse só a existência do Estado já significa isso quer dizer que o Estado sai matando todo mundo não porque nós estamos rendidos por isso que você não vê essa guerra diária nós estamos simplesmente rendidos na China é pior porque o governo lá é muito mais ditatorial muito mais intrusivo na vida das pessoas mesmo que ele deixe um comércio um pouco mais livre então o comércio você pode mas ir na igreja você não pode ler a Bíblia você não pode ser muçulmano lá também não pode apesar de ter algumas pessoas que se dizem libertárias falam que gostariam de matar os muçulmanos todos eu discordo disso acho que os muçulmanos tem na sua na sua crença defeitos gravíssimos porém muitos deles jamais fazem mal a uma mosca então você acreditar em algo terrível eu poderia querer me afastar de você se você acredita por exemplo no Estado eu não quero muito ser seu amigo aceito alguns amigos que acreditam no Estado tem alguns infelizmente eu não escolhi eles foram dados para mim pela infância pela vida eles acreditam no Estado gostam do Estado eu nem debato essas coisas com eles é o único jeito de aceitar ignorar porque se a gente se chocar sei lá tanto faz não estou nem aí mas quem quem manda em tudo é o Estado o Estado manda em mais coisas na China porque ele permite o comércio então permitir é controlar do que o Estado manda no Brasil não agora nesses momentos a gente vê que realmente o Estado manda em tudo em todos eles podem te prender em casa podem te proibir de trabalhar de ir à missa também como na China igual apenas a perseguição não é pelos mesmos motivos e também eles não têm os campos de concentração escancarados e não tem o passado também não é o mesmo regime é o Estado ainda todos os Estados são Estados são organizações criminosas mas não é o mesmo Estado por exemplo a China hoje é como se a Alemanha ainda estivesse sob o domínio do partido nazista Hitler Hitler não tivesse morrido em 45 a guerra não tivesse sido travada a Alemanha estivesse ali com seus campos de concentração até hoje e as pessoas falam não mas é muito bom porque as pessoas podem negociar é uma falta de empatia gigantesca você fala assim a China tudo bem porque só estão matando os muçulmanos lá ou não apenas o Falun Gong lá também tem sempre protesto aqui na cidade onde eu moro deles e eles sempre andam com os carros mostrando com placas contra o regime chinês ou fazem protestos lá os protestos bem pacíficos bem bonitos de ver acho que é não sei eles meio fazendo uns movimentos tipo Tai Chi Chuan eles não são muçulmanos eles são outros que também são perseguidos e tem seus órgãos coletados pelo governo chinês passou foi uma época que era uma teoria da conspiração isso já está comprovado já não é mais teoria da conspiração é verdade já vazou tudo o mundo inteiro já sabe que o governo chinês tem campo de concentração e pratica o genocídio até hoje então quem fala isso mas pelo menos o comércio é bom o comércio é livre na China então é melhor essa pessoa não tem empatia nenhuma ela não se coloca no sapato dos seus irmãos dos seus irmãos seres humanos e não liga para os outros essa pessoa acha que realmente seres humanos são peças também ela não é um capitalista porque o capitalismo não envolve apenas como eu disse para mim o capitalismo é liberdade propriedade privada e a propriedade privada envolve também a propriedade privada do próprio corpo e tudo que a gente pode fazer com ele inclusive os nossos momentos de lazer nada é mais fácil ou mais elegante do que condenar o suposto materialismo do mercado mas esse tipo de retórica é o inimigo do pensamento racional a escolha é clara propriedade privada e preços de mercado ou a lei da selva e afetações de cinismo em relação ao mercado ou ilusões românticas sobre como a vida seria mais legal sem ele não podem obscurecer essa escolha fundamental é o Tom Woods ele escreve muito bem ele fala muito bem também então se vocês quiserem escutar os podcasts dele vocês vão ver ele é um grande entrevistador também ele é divertido mas ele escreve muito muito bem mesmo essa tradução também ficou muito boa e é isso mesmo o mercado é isso não há não há terceira via há duas vias é propriedade privada e preços de mercado ou a lei da selva não há como haver a lei da selva no capitalismo ou na liberdade ou no libertarianismo que seria o ideal ou no anarco capitalismo não existe a lei da selva ali claro não quer dizer que não vai existir nunca criminosos ou uma gangue de criminosos mas eles não são institucionalizados como é o caso do estado o estado é a lei da selva aceitar a existência do estado é aceitar a barbárie aceitar que nós somos animais que não controlamos nossos instintos e que uma gangue tem que fazer isso senão outra vai fazer não não é assim eu acredito que nós temos condições como humanos de segurar nossos instintos a prova está nas relações civilizadas que nós temos uns com os outros a maioria de nós graças a Deus e a Deus mesmo nesse caso a prova é essa nós não vivemos no nosso dia a dia na nossa convivência com nossos amigos com nossos colegas nos nossos trabalhos nós não vivemos a lei da selva ninguém nos obriga a ir na missa a ir na igreja a sair com nossos amigos a ir no boteco a jogar bola com os amigos nem a trabalhar então chame como quiser propriedade privada sociedade de leis privadas anarcapitalismo libertarianismo capitalismo chame como quiser essas relações voluntárias que nós temos na vida uns com os outros que provam que sem o Estado nós não teríamos a barbárie e o Estado é na verdade o que a gente vê de barbárie cotidianamente nas nossas vidas o Estado o Estado que nos rouba diariamente o Estado que nos proíbe de fazer aquilo que nós queremos de produzir melhor de produzir mais é o Estado que inclusive a gente vê prefeito de Curitiba ultimamente ele parece que proibiu a caridade privada ele proibiu as pessoas de darem alimentos às pessoas famintas nas ruas isso é a barbárie isso é a barbárie e essa barbárie normalmente via de regra vem pelo Estado nas nossas vidas os crimes privados ou seja os roubos assassinatos sequestros estupros que acontecem infelizmente na sociedade brasileira bastante eles podem continuar existindo também numa sociedade livre mas eles não são de maneira nenhuma algo próximo ao que o Estado faz o crime que o Estado comete contra a sociedade é um crime generalizado em algumas sociedades muito pior algumas nem tão ruim assim como foi Hong Kong ou Liechtenstein que tiveram impostos bem baixos poucas regulamentações menos crimes mas não quer dizer que não haja crimes e generalizados para todos ou seja ninguém escapa não há como você escapar enquanto dos crimes privados você pode escapar e também os crimes privados hoje na sociedade brasileira tem uma explicação do Estado como eu já disse os criminosos são soltos ou sequer punidos não há nada eficiente um meio de combate eficiente não é permitido pelo Estado que haja um meio de combate privado contra os crimes privados também ou seja não existe uma polícia privada mas todo mundo que pode contrata seguranças privadas mas o papel de polícia eles não podem fazer não há uma justiça privada então a gente tem que ficar com essa justiça estatal que é sabidamente corrupta parcial e ineficiente não podemos contratar um outro não há opção obviamente se houvesse uma opção ninguém ficaria com a justiça do Lalau do Supremo Tribunal Federal e tantos outros exemplos que nós temos de injustiça cometida pela justiça estatal de corrupção e de parcialidade como nós podemos ver no Supremo Tribunal Federal com Lula e tudo mais que eles fazem lá terrível e se você já teve o desprazer como eu já tive de ter que estar à frente de um juiz você vai ver o nojo que é esse meio ninguém em sã consciência contrataria esse serviço para se fazer justiça um serviço tão importante desse nas mãos do Estado bom eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo deixe o seu like é muito importante se inscreva nos canais principalmente no Odissi e se inscreva através deste link que está na descrição do vídeo porque assim você ajuda esse canal e também siga o perfil do Instituto Rothbard nós estamos no Instagram no Telegram no Facebook no Twitter e algumas outras plataformas e siga a gente em todas para que a gente não perca esse contato tão saudável que nós temos e muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima um abraço e até a próxima